Música Tá na grama, mas tá no pé, tá no ar, a bola vai rolar e o Bruno cunece o jogou de bola. Música E na verdade ninguém nos ajuda, o que acontecerá na continuação, bora pela linha de fumo. Música 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 precisa de sorte dessa bola na área, aqui está o chute, são os campeões espanhóis da liga o chute Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri